Estou para lá a incomodar. Moisés Luís, está tudo bem? Bom, não estávamos com isso, não é? Com o Alto Nível aqui, não é? Estou a conversar com o Puto Prato em relação à música dele, o seu álbum. Mas pronto, é bem-vindo o Alto Nível aqui, na LAC, no Estrada da Música, não é? Já agora, não é? Já agora posso tirá-lo daqui um bocadinho, vai conversar um bocadinho lá fora? Sem problemas nenhum, não é? Não há problema. Sem problemas, sem convidados. Puto Prato está disposto. Vamos embora, Puto Prato. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Não custa nada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora sim, mais calmos, podemos conversar com o Puto Prato, que está a ser acusado de uma ação muito triste. Triste. Mas ele pode explicar o que é que se passa com o Puto Prato. Para já, estou a respeitador do Alto Nível, aquele forte abraço, shout-out, Puto Prato aí na casa. Aliás, você é do Alto Nível, não é? Sim, senhora, sim, senhora. O tíquel como é que está? Está muito bom. Muito bife, não é? Muito bife. Olha, agora o bife caiu para ti também. O que é que se passa? Enquanto estivemos a fazer música, enquanto estivemos a fazer arte, nós teremos sempre, não digamos até problemas de gênero, mas estamos sujeitos a enfrentar situações de gênero na nossa sociedade. Isso é relativo. Agora é bom que nós estejamos preparados para qualquer eventualidade de gênero. Mas, dizer desta música, passa-se o seguinte, no meu álbum novo, eu usei a música número 4, para quem comprou o álbum de Puto Prato, o último Procura-se. Eu fiz o título do álbum é Procura-se. Procura-se, Procura-se. Este álbum. A música número 4 diz Eu Follow Me, que é uma produção total de SP e arranjos de LA. Quem são esses dois? SP quem é? SP é um angolano, é residente em Portugal já há muitos anos, foi a pessoa que chamou-me, a pessoa da PET também. Ele faz parte do grupo? Do grupo da... O Congo, né? É o Macongo. Não tem nada a ver com a buracação do sistema. Atenção. Eu fui convidado pelos Macongo, que é a pessoa da PET e o SP, convidaram-me, foram pegar e tudo mais. E para Prato, olha, temos uma cena, queremos fazer contigo, vamos trabalhar juntos e tudo mais. Olha, vai levar uma parte do beat, olha, não está acabado, vai levar uma parte do beat para ensaiar e fazer a tua parte. E, ah, está fixe, amando, está-se bem. E aí ficamos ali na harmonia, foi um prazer conhecê-los, e, pá, foi uma cena boa. Infelizmente, sucedeu isso, né? Eu tive que vir para Angola, porque é o que me levou a Portugal naquela época. Não, mas espera aí, tu estavas em Portugal ou como é que isso aconteceu? Mas estavas em Portugal ou estavas em Angola? Isso tudo foi em Portugal, isso aconteceu em Portugal. Eu estava lá tratando as minhas cenas da escola. Como é, a nação já sabe, estou a estudar agora em Portugal, estava lá tratando as minhas cenas. E tive que vir automaticamente para Angola. Isso já foi há um ano e meio. Então, é lógico que vim com o beat. Não se trabalhou com eles, que era o combinado. Não se trabalhou com eles, vim para Angola. E, passando um ano, eu, como gostei da instrumentalização, levei num outro produtor, que é o Eliei. Arranjou, deu algumas cenas, aumentou. O Eliei está em Angola? O Eliei vive em Angola, é angolano, é um produtor. Até que eu mando um shout-out, que não tem nada a ver com essa situação. Eu levei lá a parte instrumental e ele deu o acabamento. E captou-se. Mas o SP e a Petra não gostaram mais para a prata. Não gostamos dessa cena. O Daniel tentou fazer corredores para falarmos, nos entendermos e tudo mais. Mas não foi possível, porque eles estavam mesmo indignados. E eu concordo plenamente. Não tenho nada que discordar. O beat é deles. Eu fui convidado para cantar com eles e acabei por captar com o Eliei, que é errado. Já pedi desculpa a nível da televisão. Assumi o meu erro. Sou ser humano e estou aqui a pedir mais uma vez desculpa. Explicou-me a Petty por telefone que ele cedeu a música, o beat ao Puto Prata para colocar a sua voz. Ensaiar, não é? Ensaiar, sim. E o Puto Prata entendeu trazer o beat para Angola e colocou no seu disco. Foi isso? Sim, senhora. É, que é extremamente errado. Mas, atenção, eu antes do disco sair, este álbum, no ano passado, já tentei falar com eles. E eu respeito a decisão em eles estarem chateados comigo, eu percebo isso e respeito. Puto Prata, a Petty fala em processo judicial. Com justa razão. Somos amigos, tudo bem, devemos saber separar as cenas. Tem direitos de autor à instrumentalização. Acaba a eles. Isso, por mais que eu queira, acaba a eles. Agora, temos que ser homens e vir assumir e dizer que estou errado. Isso é mais ou menos por aí. Isso é que me traz à televisão, dizer, não, estou errado. Eu estou errado. E não vou questionar nada disso. Se ela dizer, olha, Prata, olha, a cena é assim, se tem os direitos de autor, isso não vai ficar por aí. Eu tenho que respeitar. É um beat do grupo dela. Agora, Puto Prata, será que isso bliscou um pouco a sua carreira, depois do lançamento do disco? Não, cai sempre mal, né? Cai sempre mal a qualquer pessoa. Como é que as pessoas encaram isso? Como é que os seus fãs encaram isso? Como é que os seus amigos ou até inimigos encaram isso? Será que se vão aproveitar dessa história? Há uns já uns que aproveitam-se, né? Como é lógico. Há uns já aproveitam-se, né? Mas acho que enquanto for música, enquanto fazer coisas que as pessoas gostam, teremos sempre situações de gênero. Se já estamos preparados em entregar a Deus, que as cenas vão se resolver. Os fãs reagem sempre bem, com mal, Prata, olha essa cena, não sei o quê. Mas eu estou a receber a força de todos, até mando um charalto a todos os meus admiradores, gostam do meu trabalho. E mais uma vez eu estou aqui a dizer e a assumir o meu erro, que usou-se uma instrumentalização que eu devia cantar com eles. Acabei por captar sozinho. E estou aqui para assumir, dar a mão à palmatória. E Deus é Pai, acredito que tudo vai correr bem. A vida mesmo tem dessas cenas, são essas cenas que aprendemos hoje e amanhã nos sirva de lição para não voltar a cometer, né? Mas aqui ninguém está a dizer, enquanto formos seres humanos, estamos sujeitos a erros. Eu, seja PET, seja USP, quem seja, até Michel Jackson, Fifty Cent, seja quem for. Enquanto for ser humano, está sujeito a erros.